E aí, beleza? Eu sou o Viu Verão e você está no Vão de Garfo e hoje vamos experimentar todos os formatos de Nescau que a gente encontrou no mercado e até mais umas coisinhas que nem é Nescau direito, mas é da Nestlé. Normalmente a gente faz esses testes cegos, mas eu não sei realmente se eu vou sentir grandes diferenças no sabor de cada Nescau, então vamos fazer o teste vendo mesmo para descobrir se tem boas diferenças entre um Nescau e outro. Então o que a gente tem aqui é a lata tradicional de Nescau, Nescau numa lata diferente, que eu não sei se tem diferença para o outro Nescau. Está dizendo na tabela nutricional que não tem gordura nesse, mas não sei se é bem isso mesmo. Esse aqui é o Nescau 2.0, que tem um pouco menos de gordura do que o tradicional. Esse é o Nescau 3.0, o que diz ter mais fibras e menos açúcar. Esse é o Nescau Light, o Max Cereal, sem adição de açúcar. Esse aqui é o Chocolate Nestlé. Não é bem o Nescau, mas é da Nestlé e é chocolate, então a gente vai colocar na mesma categoria. E o Galac, Chocolate Branco da Nestlé. Esses dois aqui são edição limitada. Alô, ficou meia hora arrumando isso daqui com os copinhos de leite aqui atrás já para experimentar, mas não tem como eu preparar e vocês verem dessa forma. Então eu vou desbagunçar tudo e a gente vai arrumando depois. Baguncinha feita, vamos lá então. Primeiro com o Nescau Clássico, que todo mundo já conhece. Só para ter o controle, a comparação. Uma colher. Beleza? E... E vamos aqui só na metade da medida de leite que está recomendada na embalagem, tá? Lu mediu certinho ali. Você sabe como é que é, né? Não toma esse tanto de leite aí há uma semana no banheiro. Nescau tradicional. Só eu que acho que Nescau não tem gosto de chocolate. Nescau tem gosto de Nescau, simples assim. É doce, mas não muito saborzinho tradicional do Nescau. Vamos ver os outros agora para ver se tem alguma diferença. Eu tomei muito desse Nescau aqui na minha vida, mas os outros eu não conheço. Vamos para o Nescau da Lata Bonita agora. Ué, o que aconteceu? Esse aqui está pela metade porque a Lu abriu antes do vídeo para fazer bolo, tá? Não liga não. A aparência do pó é muito parecida com a do outro, né? Não, ele parece que ele está um pouco mais claro, né? O que você acha? É uma coisa? Olha aí, ó. Comparação com o Nescau tradicional, ó. Parece a mesma coisa. Vamos lá, a energia que dá força. Sabor diferente. Bem diferente. Esse aqui está parecendo Todd. Está parecendo Todd esse. Cara, não tem nada aqui na embalagem, olha, que mostra a diferença de um para outro. Você pensa, não, esse aqui é o mesmo Nescau, só que com a embalagem diferente. Você só vai ver a diferença se for olhar aqui na tabela nutricional, né? Todo mundo fica comparando a tabela nutricional das coisas. O sabor baunilhado dele está um pouco mais forte. Por isso que ele está parecendo mais o Todd. Apesar que Nescau não vai baunilha, mas ele tem esse saborzinho. Agora vamos para o 2.0 aqui. Lá, lá. Esse aqui, em comparação com a outra lata ali, bonita, é que ele tem mais gordura. Um pouquinho mais. Nescau 2.0. Hum, ele se parece com esse aqui, só que mais lavado, sabe? O sabor mais, é, disperso. É, ele tem o mesmo sabor do outro, só que, tipo o Nescau quando prepara com muito leite, sabe? Esse aqui eu não gostei muito, não. Botaria umas 3 colheres desse negócio aqui para fazer render. Agora vamos para o 3.0, que diz que tem mais fibra e menos açúcar. O pó dele é diferente. Parece que ele é mais cristalizado. Pózinho. Pózinho. Aqui, parece que ele ficou mais claro. Vamos lá, outra. 3.0. Mais fibra, menos açúcar, menos sabor também. Nossa, dá para sentir só no fundinho o sabor do Nescau. Ele está tão fraco, que eu estou sentindo mais o sabor do leite puro do que do Nescau mesmo. Interessante que conforme vai subindo aqui os pontos zero, vai diminuindo o sabor. Vamos para o próximo. Vamos experimentar com light agora. Olha, tem aí proteçãozinha na embalagem aqui, para você não cortar o dedo. Quem já cortou o dedo com a tampa metálica do Nescau aí, manda um salve nos comentários, tá? Mas esse negócio aqui ainda é fiado, viu? O light, na porção normal, é uma colher só, enquanto os outros são duas colheres. Como a gente está fazendo meia porção, eu vou colocar meia colher, beleza? Está escrito aqui, ó. Prepare com uma colher. Nossa, será que é só isso mesmo? Olha só a cor. Bem clarinho, bem clarinho, bem clarinho, bem clarinho. Todos eles dissolveram bem até agora. Vamos lá. Curioso. Esse aqui tem bem mais sabor do que os dos outros. Esse que é o light. Mas o sabor não lembra tanto o Nescau assim. A Lu achou que tinha até um gosto de morango, um pouco mais puxado para o morango. Não, ele lembra o sabor do morango. Lembra o sabor do morango. É, ele é gostoso, não tem aquele sabor doce e tal, só que não lembra o sabor do Nescau. Assim, num teste cego, eu não diria que isso daqui é o Nescau de jeito nenhum. Mas é gostoso, curti. Agora, o Nescau Cereal. Ele é mais escuro. Olha aqui. Esse aqui eu acho que tem o Cereal do Nescau, né? Deve ter o sabor daquele Cereal lá. Vamos lá. É, tem Cereal mesmo. Não é bom não. Aqui tá dizendo, sabor surpreendente. É surpreendente mesmo, viu? Fiquei super surpresa. Ele realmente não é nada açucarado. Tem bastante sabor de algum cereal. Eu me lembrei de granola. A Lu tomou ali também. Lembrou de arroz. Eu acho que esse Nescau Cereal aqui deve ser para aquela geração mais saudável aí, né? Que tem bastante gente assim novinha, que não toma refrigerante, não come nada com açúcar. Então, esse aqui tem cara de ser mais para a geração saúde. Mas o gosto de cereal aqui é realmente bem forte, viu? Pode ser o mais saudável de todos eles, mas também é o que eu menos gostei de sabor. Esse aqui vamos preparar no leite quente, porque é o chocolate quente. Ele tem cara de ter mais chocolate do que o Nescau. O Nescau, ele é meio cinzento, né? Esse daqui, ele tá mais marronzinho, chocolate mesmo. Lembrando que a Nestlé não vende esse daqui como Nescau, gente. Mas é uma chocolatada na Nestlé, a gente está experimentando junto, tá? Espero um sabor mais chocolate e menos Nescau nesse aqui. Vamos lá. Interessante. Ele tem uma textura bem aveludada, assim, meio cremoso até. Não tem sabor de Nescau mesmo, aquele saborzinho característico de Nescau. Ele puxa um pouco mais para o chocolate, mas parece um chocolate quente com sabor fraco de chocolate. Passa longe daquele chocolate do padre, né? Que é bem famoso aqui no Brasil. Ah, é uma bebida gostosa. A Lu não gostou muito. Achou que o sabor é muito fraco? Achei muito fraco. E ele também é muito doce, né? Eu esperava mais dele. E ele também é muito doce. Ele é gostosinho, mas assim, eu acho que é uma bebida mais para adulto, né? Que a linha Nescau, assim, é um pouco mais jovem, assim, que é um... Me soa, assim, um pouco mais refinado para um público mais velho. Assim, pessoa que quer tomar café, mas não toma café, daí toma isso. Tipo assim. Mais ou menos. E agora vamos para o Galac. Caramba, eu tirei o selinho aqui, ó. Hum, que cheiro delícia. O cheiro aqui está delicioso. Parece o de Galac mesmo. Esse aqui é preparado com um pouquinho mais de leite do que os outros, tá? Mas está medido aqui certinho. Olha aí. Ele deu uma leve alteração no tom do leite aqui. Deixou ele um pouquinho mais médio só. Pouca diferença. Muito cheiroso mesmo, viu? Ó, o pozinho branco aqui. Delícia. Bom, hein? Interessante que ele mantém bem o sabor do leite, mas realça com aquele saborzinho do Galac. O sabor de Galac aqui, ele é leve, mas ele é presente. Nossa, fica muito gostoso. Então esse aí é o nosso teste do Nescau. Realmente tem bastante diferença no sabor de um tipo para o outro. É, a linha Nescau, cada um deles tem uma característica mais fibra, mais cereal, mais isso, mais aquilo, né? Mas aqui a gente testou mesmo o sabor. Então, avaliando pelo sabor, o que eu menos gostei, sem dúvida, foi o cereal, viu? Vai ficar em último lugar aqui para mim. Seguido pelo 3.0. Então, vem aqui o Nescau tradicional, o chocolate quente, que não é Nescau, mas está aqui junto. O Nescau da lata diferente e, primeirão, o Galac, sem dúvida. Então fica aí o nosso teste para você que tinha dúvida, né? Tem tanto Nescau no mercado? Será que tem diferença no sabor mesmo ou não? Agora você já pode ter uma noção. Porque é aquele negócio, né? O pessoal até pode comprar uma latinha ou outra para experimentar. Mas maluco para comprar aqui sete, oito latas de Nescau tudo uma vez, só no bom de garfo, né? E experimentando tudo junto assim, a gente consegue sentir bem a diferença de um para o outro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe no seu comentário também, falando qual que é o seu Nescau favorito e qual que é o que você menos gosta também, beleza? Clica no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!